Foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte um projeto polêmico que muda a forma de contratação de alguns profissionais da área de educação. A votação aconteceu neste domingo durante uma reunião extraordinária com muita discussão entre a base governista e a oposição. Bate boca e muita discussão. Durante boa parte do dia foi o que se viu na Câmara Municipal. O projeto que institui o serviço social autônomo e muda a forma de contratação de alguns profissionais de educação demorou quase 5 horas para ser votado. Representantes de sindicatos da área e a oposição pressionaram, mas o projeto de lei foi aprovado à base de muita gritaria. A decisão foi apertada, 21 votos a favor, o mínimo exigido pela casa. O projeto da SSA não demite ninguém, muito pelo contrário. Nós vamos preservar 3.500 empregos dos jovens aprendizes da AMAS. Infelizmente no dia 27 de dezembro, no fechamento do ano, no apagar das luzes, há um golpe aqui na Câmara Municipal da votação de um projeto polêmico que não resolve o problema da educação, da assistência social e precariza as relações de trabalho. O projeto ainda tem que passar por mais uma votação. Como esta foi a última reunião extraordinária antes do recesso da Câmara, o PL só deve voltar a ser discutido pelo Legislativo em fevereiro do ano que vem. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte criticou a aprovação em primeiro turno. Nós temos 8 mil profissionais da educação, cantineiras, porteiros, vigias, que vão ser demitidas. E o projeto não colocou de forma alguma como vai ser a absorção dessas 8 mil pessoas. Então é um projeto que a gente vem percebendo que vai entrar outras pessoas para as escolas. E infelizmente a gente percebe que para o próximo ano vai se tornar um cabide de emprego. Porque esse serviço social, então, vai estar vulnerável à indicação dos vereadores. Outros 14 projetos também foram votados no plenário. Mas ao contrário da proposta polêmica do dia, tudo foi decidido em pouco tempo. O balanço foi positivo, né? Acabamos com a pauta, todos os projetos foram votados, uns projetos polêmicos, né? Mas conseguimos a votação e aprovamos. Agora eles entram em recesso.